E aí galerinha, beleza? Olha lá atrás o Fernandão lá. É o musicão. Estamos indo lá no CCA e tu testar o Phantom 4. São Paulo apontar. Tudo zoado o tempo. Mas eu tenho certeza que lá o tempo é bacana. O interior de São Paulo sempre assim. Vamos lá, vamos testar esse Phantom 4. Vamos andar de distância dele. Vamos ver até onde ele vai. Estamos indo. Já estamos chegando aqui no CCA e tu. Agora um trechinho de terra. Mas olha o céu, de azulzinho. Falei pra você que o interior é assim mesmo. O Antônio Fernandão vai comer um pouco de poeira lá atrás. Há um vento. Um vento tão forte, nem sei se vai dar pra nós fazer esse long range. Mas eu vou tentar. Eu vou sair de contra o vento. Vamos ver até onde ele vai contra o vento. Porque a favor ele vem empurrado, mas ele vem caindo. Vamos lá, vamos ver. Estamos chegando. Fala galera. Caminhão e um carro. Estamos aqui no CCA e tu. Olha o vento. Fazendo um falomir. Mas eu acho que na verdade a gente vai comer um pouco de poeira aqui. É, vamos comer poeirinha. Rapaz, até foi legal. Deu uma reduzida. Então esse cara vai ser legal. Nós estamos indo para o aeroclube. Já vamos aproveitar e testar o Falomir do Phantom 4. Qual a configuração que você está fazendo aí, Vanza? Oi? Qual a configuração que você vai fazer nele? É que isso é segredo. Isso é segredo? É, configuração de fábrica. Nesse primeiro instante eu não vou colocar filtro, não vou colocar nada. Eu só vou decolar ele aqui, jogar o rádio dentro do carro e nós vamos lá para o aeroclube. Vamos ver, ele vai seguir nós. Tem uma coisa que favorece o vento. O vento Aninha está para lá e nós temos que ir para lá. Então eu tenho certeza que ele vai chegar lá, mesmo capotando. Começou a gravar? Começou a gravar. Nós temos aquele pontinho ali, ó. Vamos andar aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá para o aeroclube. Deixa eu tirar o 220 aqui. Vou com a câmera, tá vendo? Aí você vai aí. Vamos lá, galera. Está ali, ó. O fanto está ali em cima. Está ali, ó. Vamos dar um falomir agora. Pelos meus cálculos, ele vai seguir nós. Vamos ver, vamos olhando ali, ver se eu fico vendo ele na pontinha lá. É, ele não está andando não, hein? Olha lá, olha como está o sinal dele. Será que está andando? A música está falando tão longe de chegar. Bom, vamos andando. Qualquer coisa, ele está lá atrás. Vamos testando o falomir. É. Olha aí, cara. Está vindo, ó. Olha lá. Está vindo. Está vendo aqueles dois carrinhos lá embaixo? Somos nós, ó. É, cara. Falomir. Será que quando a gente sobe o barranco, ele sobe também? Espera aí. 190. Onde está marcando a metragem? Deixa eu dar uma paradinha aqui, espera aí. Deixa eu dar uma paradinha para ver um detalhe. Espera aí. Olha, ele vai marcar a altitude. Vamos ver se ele vai subir também. Porque é o seguinte, está vendo? Nós estamos andando e tem relevo aqui, ó. Está vendo? Aqui é uma subidona. Vamos ver o que acontece ali, ó. Estamos 65 metros. Está 65 metros de altura. Vamos ver se é isso. Está um relevo aqui. Nós estamos bem alto do ponto que saiu. Olha, o Fernandão está lá atrás, ó. Nossa, o Fernandão está comendo poeira. É, está comendo poeira. Olha aí, galera. Está vindo. Está seguindo aí, ó. Nós estamos passando aqui, ó. Fechadão aqui, ó. Olha lá. E ele está seguindo nós ali, ó. Esses dois tontos lá na frente é nós. Ele está dando agora 570 metros. Deve ser do ponto que eu saí. 65 metros deve ser a altura. Boa distância. Cara, ele não sobe, cara. Olha o detalhe que está acontecendo aqui, ó. Ele não sobe. Eu vou ter que subir ele, ó. Vou te colocar um pouquinho mais para frente, peraí. Meu, ele não sobe não, cara. Tem que subir agora, ó. Porque aqui como um relevo, ó. Então, detalhe. Falou-me e não sobe, entendeu? A gente achava que ele subia, então não sobe. Ele mantém os 65 metros. Da onde ele saiu, ou seja, se tiver um relevo, Ele não vai copiar o relevo, não. Deveria copiar, né? Vamos lá. Vamos continuar. Eu subi ele um pouquinho agora para 75 metros. A prova que ele não sobe, ó. Está 75 metros. Já está pertinho do chão, ó. Então, quer dizer, eu subi aqui. Ele deveria ter subido também, né? Está até perigoso aqui. Vamos deixar para ver até onde vai isso aqui. Daqui a pouco ele vai estar relando o chão. Ele não sobe. Ele é 65 metros que eu coloquei lá atrás. Aí aqui é um relevo, é a parte alta. Ele não subiu, não. Deixa eu dar uma olhadinha, se ele não vai bater em árvore. Espera aí. O meio está atrás da gente, ó. Espera aí, o sinal falhou. Deixa eu botar o sinal aí. Olha lá. Deixa eu subir ele mais. Agora é 74, vou ter que subir um pouco mais. Não dá para entender isso não, entendeu? Falou o meio, a gente sobe, mas não marca a metragem direitinho. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor nesse parâmetro aí. Só ficar esperto com torre de transmissão, né? Não, daqui a pouco a gente vai olhar ali. Choca-me. Está mandando. O Fernandão está comendo pó lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É, está seguindo nós. Meu, ele está baixinho. Você vê que ele vai subir duas vezes e ele continua baixo. Estou chegando no CCI Tu aqui agora. CCI Tu à esquerda aqui, ó. Chegando no CCI Tu. Olha aí. Chegamos no CCI Tu. Olha que bacana o lugar. Uma ventania brava. Deixa eu baixar esse som aqui. E o Phantom está me seguindo a gente ali, ó. Olha lá. Está vindo atrás aí. Olha aí, a galera aqui. Olha o lugar, galera. Céu lindo. Olha o lugar aí. Show de bola, né? Já tem uns malucos voando aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já tem uns malucos voando. Aí você deve estar perguntando, cadê o Phantom do Vanzant? Ele veio atrás, ele está vindo ali, olha lá. Olha lá. Olha lá o Phantom. Olha o lugar às 7h30. E meia. E meia. Olha aí, né? Beleza? Olha lá, Neno. Vem seguindo nós. Olha lá. Olha lá. Você veio seguindo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você veio seguindo? Olha lá. Olha lá. É subida, tipo, vim subindo. É um detalhe que eu não vou aportar. Olha lá. Falou, Michel. Vamos ver se dá para mim pegar ele ali, ó. Agora é conosco. É, eu e o Phantomzinho. Vamos ver onde esse bichinho vai parar. Olha a biruta como é que está aqui, ó. Esticadona. Recomendação da DJI. Não voar acima de 30 km por hora. E é o vento que está hoje, galera. É, vamos picar aqui para frente, Gui. Vamos picar para ver até onde vai parar esse trem. O negócio é o seguinte. O intuito do long range aqui é justamente encarar um vento frontal. Porque sabemos que voa 23 minutos. Basicamente, você voa 8, 9 minutos para frente e 8, 9 minutos para trás. Mas e quando você encarar um vento forte? O que acontece? É justamente isso que eu vim testar. Então, nós estamos com o vento mais ou menos aí, calcular, aí na biruta, assim, aí, no medidor. 28 km com rajada de 30. Então, estou picando para frente aqui. Eu vou mandar aqui até onde der aqui. Os meninos estão subindo aqui. Já estou vendo ele chegar do meu lado aqui. E eles vão fazer algum takezinho meu aqui. Para mostrar que realmente a gente tem que manter a tranquilidade no voo. Olha só. Vou mandar aqui para frente aqui. E o visual aqui. Ah, outra coisa. O intuito desse long range, além de voar, vou estar dando uma deslocadinha para a esquerda aqui, para mim mudar o diretor. Tem rio, já estou mapeando. Estou andando para frente e já olhando o que tem aqui. Porque eu vou ter que voltar por aqui. Está vendo? Tem um lago, tem rio, tem um monte de lugar aqui. Crítico se porventura precisar pousar na urgência. Então, o intuito desse vídeo aqui, voltando ao assunto, é voar baixo e longe. Porque voar alto e longe é relativamente fácil. É voar baixo. É ficar aqui na casa de 30, 40 metros de altura do chão e mandar o máximo que eu conseguir aqui de bateria. Ou de rádio. Quem acabar primeiro. Estou subindo um pouquinho mais aqui porque o videozinho já deu uma pernada. Estamos chegando na casa dos dois quilômetros. Aqui já dá os dois quilômetros. E estamos indo para frente. O videozinho ainda está estralando legal. Dá as pipocadas, mas continua legal. E vamos mandar para frente aqui. Vamos mandar embora aqui. Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos embora. Estamos mandando para frente. Já os dois quilômetros, barreira dos dois, já foi-se embora. Vamos continuar aí. Vamos mandar esse dronezinho até onde vê que o bichinho vai. Lembrando bem que o vento frontal é 30 km por hora. Então, vamos medir justamente o consumo desse drone. Ou seja, teoricamente ele voa 23 minutos. Vamos ver de vento frontal quanto é que ele vai voar. Entendeu? Todo mundo tem o cálculo de 23, né? E a gente vai ter um outro cálculo aqui depois desse voo aqui. Estamos andando para frente aqui. A bateria aqui está na casa de 70% e 70%. Não, oi? É, 70%. Esse OCD aqui do drone VR até hoje eu não entendi direito. Quase não olho para os seus números aqui. Mas vamos lá. Depois nós temos esses parâmetros aí na telemetria. Vamos picar para frente. A intenção aí é ir até mais ou menos perder o vídeo. Perder o vídeo, perder o rádio. O que der aí para frente. Enquanto está tudo aceso. Então, continuo baixo e está aceso ainda. Já estamos chegando na casa dos 4 km aqui. Vamos picar adiante aqui. Mais uma olaria. Bom, aqui tem bastante olaria, está vendo? Muita olaria, muito espaço aberto. O lugar é amplo, é alinhado. Não tem problema nenhum de prédio, esse tipo de coisa. Então, vamos embora. Vamos picar a mula aqui. Está legal. Vamos embora. Vamos para frente. Agora eu tive que subir aqui, mais ou menos, comigo aqui, comparando comigo. Estou a 100 metros de altura. Lógico que o relevo aqui sumiu também, entendeu? Eu estou a 100 metros de altura aqui. Estamos chegando nas casas de 5 km. Quase chegando nos 5 km. Aqui é a via. Opa, peraí, acionou o retorno to home. Peraí, opa, deixa eu desfazer isso aqui. Retorno to home agora não. Você vai andar ainda, bichinho. Está pensando que vai voltar agora? Agora eu desliguei. Vamos ver até onde esse bicho vai agora. Agora é o ponto de risco do Vanzanha. Até ali estava certo para voltar. Daqui para frente, é só na cabeça do Vanzanha. Vamos lá, vamos para frente. Bateria, estou com 60%. Ixi, agora não sei se a bateria é de direita. Tem que passar aqui. Distância? Distância, 4,900. Agora nós estamos rompendo 5 km. A bateria aqui está com 50%. E vamos picar a frente aí. Vamos picar a frente. Vamos ver até a gente chegar, pelo menos, andar mais uns 1,5 km, no máximo, 2 km. Eu calculo, eu chegar no pico lá, nos 40% de bateria, eu vou voltar. Mas o Vanzanha ser a noite, você vai gastar 60% para ir, vai deixar 40% para voltar? É, eu estou contando com o vento. Ou seja, tem um fator vento que eu estou vencendo aqui, que seja os 30 km por hora. E depois eu vou ter o vento ao meu favor. Então, se eu gastar 60% de bateria para ir, 40% vai me sobrar. Lembrando bem isso tudo na teoria. Na teoria da cabeça do Vanzanha. Na realidade, não tem nenhum parâmetro que me fez pensar isso. Mas eu creio que dá zero. Estou vendo de 30 km por hora, eu indo para frente a velocidade frontal com o vento, ou seja, 40 km por hora. Na hora que eu voltar, eu vou voltar na casa de 100. Então, vai compensar a volta aí. Eu espero eu, né? Estamos aí, já foi os 5 km embora. Já estamos chegando na casa daqui dos 6 km. E o bichinho está que está. Estamos aqui com 46% de bateria. Vamos lá, vamos chegar até nos 40%. Vamos picar para frente aí. Continuo com o vídeo legal. Está tudo bacana aqui o vídeo. Não estourou ainda. Incrível que pareça. E eu estou baixo, relativamente baixo. Eu vou permanecer baixo justamente para não gastar bateria. Se eu subir aqui, eu gasto um pouquinho de bateria. E o nível vai cair para um crítico aqui. Talvez eu não volte. Então, por isso, eu vou manter ele nessa altura aqui. Ele vai brigar só com o vento. Estamos chegando aqui já na cidade de Itu. Já rompemos 6 km. Acabamos de romper os 6 km agora. E vamos embora. Vamos a dia da frente. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Já estamos com 43% de bateria. Rapaz, já começou a dar um certo medinho. Vamos embora. Vamos aí. O ventão está empurrando de volta. Estou crente que ele vai me ajudar na volta. Espero que dê tudo certo aí. E nós consigamos voltar com segurança aí. Estamos chegando aqui já. 6,5. Beleza, 6,5 já foi para o brejo. 42% de bateria. Vamos lá. Vamos buscar os 40%. Vamos buscar o ponto de distância. Vamos lá entender de bateria, não é bom voltar? Não vai. O Vai para cedo, cara. É, mas não vai para frente. Pega o vento cruzado, já viu, né? Quanto? Quanto? 6, 7, 7 Eles chegaram 7 8, 8 7, 8 8 8 8 9 10 10 12 Bom, chegamos aqui nos 40, o drone já virou e eu perdi o vídeo Eu levantei o rádio aqui para ver se eu consigo o vídeo e consigo o rádio Porque na realidade eu fiquei sem nada Não contava com esse problema Porque esses minutinhos que eu estou perdendo aqui vai ser crucial para mim voltar Eu estou levantando o rádio o mais possível aqui Para ver se eu consigo retornar o vídeo aqui, cara Porque o vídeo e o rádio, né? Porque, ó, entrou, opa, entrou agora Você viu a hélice entrando na frente aí Então, olha, peguei de volta, show de bola Perdi os segundos preciosos aí atrás, mas peguei de volta aqui Vamos andar para frente, espero que ele não perca, mas nem um pouquinho de vídeo Eu não posso subir, ó, já foi embora de novo o rádio Caraca, cada vez... opa, voltou Cada vez que eu perco ele, eu perco uns segundinhos andando, cara Agora esse não contava com isso, hein? Puxa vida, hein? Vamos lá, vamos lá 30% 5,500, quantos de bateria? 5,49 30% de bateria Para ser mais alto, agora 28% Não volto mais, amigo Estou chegando aqui nos 5,5, cara Vamos ver se a gente consegue voltar 5,5 km com 28% de bateria Vamos lá, o radinho já está pitando aqui, desesperado Eu vou picar à frente aqui, ó Estamos mandando bala aqui, né? Já chegamos aqui nas casas, ó Na casa de 5 km agora, redondinho, ó Chegando em cima da pista aqui, 5 km Distância é quantos, Rosa? 3,5 km Aventação pronta, Magna, Júlia A CIDADE NO BRASIL 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 Som только para que se viu tudo é possível em 1 hora 7 minutos e 53 segundos cuenta o Gisela o vídeo vai mostrar direitinho mas foi mais ou menos por isso e aí deduzindo que a bateria dura 23 minutos você gastou R$ 7,50 contra um vento não sabendo como está o vento lá em cima deduzi que Praticamente 16 minutos pra voltar Ou seja, 7, 7, 14 O dobro, né? Mais um pouco Tá bom, dá pra vir e voltar Não deu não Faltou Faltou 2 quilômetros De fato ia faltar menos Se eu vou direção ao aeroclube, faltava menos Mas como já tinha ciência que não ia dar pra chegar Eu resolvi escolher um ponto Pra pousar e o melhor ponto que eu vi lá de cima Foi esse que vocês vão ver no vídeo lá Então é só pra efeito de registro E os números comparativos Depois nós vamos fazer uns cálculos Resistou de bateria Zero Lugar de fácil acesso Ô Nen Quanto é que vai custar esse resgate Três cervejas geladaça Três? Pra cada um? Pra cada um Olha o lugar aqui Olha o lugar, galera Faço acesso Vamos subir aqui Já passamos por onça, cobra Já bate rica Olha o cara, tá lá embaixo Olha lá, lá embaixo É o riozinho Usou lá no passo do outro lado Na realidade não teve Mas, pessoal Quatro minutos Vamos ver na pipagem Olha, pessoal Já que não deu pra Pra fazer muita coisa Com o drone Só resgatar Nós vamos comprar tijolo agora Tá? Dez milheiros cada um Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto